salve galerinha do canal dn pesca mais um vídeozinho aqui para o canal é isso aí rapaziada vamos ver se nós pega umas trairinhas aqui e quem não se é inscrito no nosso canal e se inscreve aí deixa o like e comenta aí o que é que vocês estão achando que o homem rapido Solta a mão. Galera, olha o tamanho da criança, essa daqui é, eita, pô, pra ir amando, hein, galera? Tá, fiz mesmo, o Rodrigão pegou aí, ó, tirou o dedo do caneco. O Daniel já pegou com a Piauçu, vamos ver se nós pega mais, vamos tirar aqui, tirei, Rodrigo. Tchau. Salve, galerinha do Tik Tok. Olha aí, galerinha, o tamanho das bichinhas. Tem peixe que dá a impressão que é grande, ó, o tamanho dessa tá aí, mano. Rapaziada, a galera disse que a gente tá pegando peixe aqui, mas a gente pega, ó, a gente nunca mostrou a gente saltando, mas hoje a gente vai mostrar aqui, ó, pra vocês verem que a gente pesca mesmo só pelo lazer e a diversão. E os peixes, ó, a gente solta de volta pra reproduzir na natureza. Olha aí, que coisa linda. E oi, tá, rapaziada. E oi, tá, rapaziada. Tchau. Tchau. Tchau.